Salve, salve, borracha! No vídeo de hoje a gente vai testar aqui, ó, esse console aqui, o PC Engine, o cabo RF dele, o cabo mais inferior que tem, sabe na onde? Numa televisão de 86 polegadas. Será que a imagem vai ficar boa? Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo! Rapaziada, o PC Engine já tá pronto aqui, tudo ligado, vou explicar pra vocês aqui. Primeiro eu queria agradecer o meu amigo André, que ele me emprestou essa televisão de 86 polegadas e ele tá reformando a casa dele, né? Enquanto isso ela tá aqui comigo pra mim gravar vídeo. Aqui tá um adaptador de componente de PC Engine, não iremos utilizar ele. Aqui é a entrada RF, tá? E aqui é uma fonte, e essa fonte eu tô usando uma fonte de Sega CD, ó que legal! E ela não explode não, né? Pode ligar aqui, não dá ruim não. Então, emoções fortes, já tá ligado, vou mostrar aqui na parte de trás pra vocês da televisão. O RF é aquele ali, tá? Que é esse cabinho aqui, cadê o cabo? Esse cabinho aqui, tá vendo? Cabinho aqui, beleza, o cabinho na minha mão, só pra conferir que é o mesmo cabo, né? E aí a gente liga ali, ó, que é a única coisa que tá ligada ali, ó. Será que dá ruim? A televisão ligou. Mano, olhando assim, olha a imagem da TV, mano. Olha a qualidade. Colecionador, tá ligado no RF e tá com essa qualidade, mano? Aparentemente tá muito bom, mano. Olha que crocância o gráfico, mano. Tá? Delícia. O RF numa televisão de 86 polegadas, né? Mas, eu vou colocar aqui pra vocês aqui, deixa eu colocar aqui o tripézinho aqui em cima do tripé. Eu coloquei o tripézinho em cima da câmera, e aí a gente vai ver como que se comporta a gente jogando um jogo, né? Porque o jogo que vai ficar legal, né? Segurou aqui, beleza. E olha só, a gente vem aqui, ó. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Everdrive perfeito do PC Engine e do U Colecionador. A gente aperta aqui, ó, FUN7. Vamos colocar um jogo pancada, né? O primeiro jogo que eu vou colocar aqui, só pra vocês terem uma ideia, é o Street Fighter. Mas por que o Street Fighter? Porque o Street Fighter é legal, né? Muita gente conhece ele, né? Lembrando que o PC Engine tem hora que dá queda de gráfico com o Everdrive, tá? Tomara que não dê queda de gráfico. Deixa eu só ver se tá o... Tá o Wallet. Mano, o gráfico tá lindo, cara. Cara, o PC Engine, ele tá no RF. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa televisão, olha eu com os braços abertos aqui, pai. Eu não consigo pegar a televisão toda não, pai. Isso é maluco. Mano, o gráfico tá simplesmente lindo. Vou mostrar pra vocês a crocância do gráfico perto. Vamos deixar a máquina aí, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia, mano, tá muito bonito, cara. Ah, agora tem uma queda de gráfico na tela. Tá vendo? Aqui já é problema do... Do Everdrive mesmo que reproduz e não ficou tão bom. Tá vendo que tá um problema aqui de gráfico? Vamos ver se reproduz certinho. Cara, o gráfico tá bom. Só que assim... Quando entra no jogo aqui, você já vê uns serrilhados. É um negócio meio que... A tela não tá legal. O som tá perfeito. O som tá perfeito. Eu vou resetar só pra vocês terem uma ideia. Vou resetar de novo, novamente. Vou apertar Start que volta pro último game, né? E agora eu vou mostrar de perto, só pra vocês terem uma noção do gráfico. Cara, é simples... Ah, agora ficou ruim o gráfico, ó. Agora ficou ruim. Não sei porquê, ó. O logo meio que bugou de verde. Mas não tem problema, ó. Pelo Capcom aqui, a gente vê o serrilhado, ó. Tá vendo? Se fosse no componente, mano, seriam outras ideias, né? Mas tipo assim, você vê assim, ó o serrilhado aqui, ó. Tá vendo? Mano, isso aqui, mano, é dois dedos. Olha o tamanho do negócio aqui, mano. É muito grande. É maior que os dois dedos aqui, mano. Isso é maluco, velho. A gente vê o rostinho do Ryu aqui, ó. Rostinho dos personagens. Então dá pra gente ver. Até que o PC Engine não se saiu mal, não, cara. Olha, ó. Olhando de longe assim, olhando de longe assim, tá perfeito, não tá? Só que assim, a imperfeição dá pra ver de longe também. Por quê? Porque é muito grande a televisão. Aí você pega aqui, ó, blanca. Tá vendo como não tá tão 100%? Você põe aqui o time, ó. O 7, ele tem tipo uns serrilhados ali, ó. Os 6 ali, os serrilhados na ponta. Então existe um Dongle D diferente aí. Eu vou colocar um outro jogo pra vocês verem aqui agora. Rapaziada, se você é novo aqui no canal do colecionador, já se inscreve aqui agora. Deixa o seu like pra dar essa força, porque testes assim são inéditos. E olha, dá uma liga. Reparando nessa apresentação aqui, ó, o que a gente pode ver? De longe o gráfico tá simplesmente incrível. Esse aqui é o Bonkers. É um dos jogos mais famosos de PC Engine. Inclusive, saiu pra outras plataformas. Mas, cara, vale ressaltar que o PC Engine não se saiu mal. Inclusive, a gente comparou outros videogames, como Legend's Core, Mega Drive Ferral, Playstation 2, né? A gente testou outros consoles aqui, ó. E, cara, olha o gráfico disso aqui, ó. Só que assim, tem as imperfeições. Só que pelo jogo ser bonito, cara, às vezes não fica tão visível assim, sabia? É um jogo muito legal, mano. Uma das coisas bem legais que eu queria falar pra vocês é que são jogos de navinha. Nessa televisão, o negócio fica top dos tops. Aqui, ó, é o Soldier Blade, um dos melhores jogos de nave do PC Engine. Inclusive, se você nunca jogou PC Engine, tecnicamente você nunca jogou jogo de navinha. Cara, as experiências nesse console é simplesmente incrível. Então, só mostrando pra vocês aqui como que se comporta um jogo de navinha. É bem legal aqui, ó. Cara, eu vou jogar só uma fasezinha aqui só pra vocês terem uma noção, ó. Conecionador, ele pega a tela toda? Não, a tela não pega. Ainda fica um dedo aqui, ó. Um dedo de cada lado. Na parte de cima não comeu nada da televisão, mas aqui ainda tem um dedinho ainda que, tecnicamente, funcionou muito bom. Com os testes que eu fiz no PlayStation 2, não são todos os jogos que preenchem a tela toda, não. Inclusive, a gente testou o Mega Drive Feihau, testou o... Deu o olho no controle aqui. Aqui, ó. Cara, o gráfico é muito bom. Eu acho que não tem essa perca. Tem a perca, mas... É... Eu acho que tá muito bom. Eu acho que não tá tão ruim assim no quesito de... No quesito gráfico. Eu esperava que ia ficar totalmente bagaçado. Mano, eu tô ligando isso aqui no cabo RF, mano. Olha isso, mano. Olha que perfeição. Eu pensei que o cabo RF ia ficar tudo bagunçado, ia ficar distorcido. A gente ainda consegue ver. Tudo tem, ó. O probleminha? Tem. Só que, mano, quando você tá de longe, mano... Olha que lindo, mano. Coisa linda, véi. E aí, Borracho, gostaram do review? Pra mim, o PC Engine se saiu muito bem por ser um cabo AV, um cabo bem primitivo. Entregou uma imagem muito boa na televisão de 86 polegadas. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí. Você quer que eu teste um GameCube ou um Dreamcast nessa televisão de 86 polegadas? Põe seu comentário aí. Assista os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau, tchau.